Música Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie. Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também. Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Cara, se você falar fundo B pra mim, pra mim não é um show B, cara. Eu ia saber que ele ia puxar B. Tem mais um aí, tem mais um aí. Mais dois já, cara. Tô com um, velho. Ah, vou pra cima dele, cara. Fica vivo aí. O Global Risk venceu. O Global Risk venceu. Maravilha até a granada, né, cara? Ele vai gravar ela no pé. Acerteu. Ai, melhorar ela. Sim. Ai, melhorar ela. Ai, isso aí. Bateu. Ah, velho. Tá, pegou acertado. Tá, sentindo fundo B tentando voltar pra base. Não sei se voltou a base. Tá, base, tá, base. Vencemos. O Global Risk venceu. O Global Risk venceu. Muito cego. Em meio. Pô, vou ficar parado base, mano. Que isso, mano. Busca jogo. Pode buscar jogo, mano. Vencemos. É A. Caralho, me matou. Não ficou cego. B. 3A, 3A, 3A. Oitento do BB tá no B. No garagem do B. Não, não. Não, não. Comeu, comeu. 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 Caralho. Oitento do BB. Oitento do BB. Oitento do BB. Oitento do BB. Falhou. Pesanho. O Black Risk venceu. Fire in the hell. Maranho? Muito cego no meio. Tem meio. Tô cego de novo. Caralho. Mas faz só pra mim que tá a liga, cara. Fogo. Um é que tem. A missão foi um sucesso. O Black Risk venceu. Nunca pensei que seria tão fácil. O que significa isso? Isso é... Eu sou chato de dure-se. Fire in the hell. Ai, cara. Tá, tá a beira. Olhando pro bolo, olhando pro bolo. Cadê isso, cara? Você tinha trade. Mas aquela hora só foi nós dois, cara. Pra não perder a porra do sinal de verdade. Acertei tiro. Também deixou pra caramba. Vai, vai, vai. Tomei capa, cara. Ah, é o C4, cara. Tem coxa, tem coxa, tem coxa. Double kill. Mais um, J3, 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 J3. Ignorou. J3, 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 J3. Pongue ele. Fundo ar, fundo ar. 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 E ó. Viado, na moral, essa M4 aqui, ó. Tipo, da na 9A. O recorre dela é ridículo, né? Mano, eu ainda... Eu tô achando que é melhor cuidar o Cyborg, sem maldade mesmo Gruda muito o CM4, cara Não dá a volta mais Caralho Eu disse que estou ocupada Que porra é essa? Não dá a volta aqui, sei lá Ela faz eu fazer um bagulho que não existe, mano Varenda, varenda, varenda Varenda Nossa, mó capa Que era isso? C4 frente e muda aqui Plantando a C4, tá lá no bagulho Varanda, varanda, caiu em baixo da varanda Foi em baixo da varanda, foi em baixo da varanda Foi em baixo Não Smolking grenade Slash bomb Lightshot Mas não Valeu de novo Vai, escutar O que? Viu? Viu? Tira Viu? O cara deu um olhinho, desculpa, esqueci da aposta, agora é calma não Meu deus, também que o cara é ruim UFB, vai ter mais um, 30, 30, frente muro Oi viado, os caras só estão aí no ar, tem 3, 4 no ar, roubei, foi bem honrado O cara é bem, só ele, só ele, só ele O cara não foi um sucesso, o Blacklist venceu O cara é bem, só ele, só ele, só ele, só ele, só ele E aí E aí